Ó, vamos lá, cafezão no vulcão, ativar, bora, 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 aceleração, força da aceleração Ó, spike o like, é melhor deixar o like agora Bora, 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 vídeo do vulcão Fala comigo seus cachorros Vocês nem perceberam, mas eu já tô de touca E clã, hoje nós vamos testar o trio gelado Vamos tirar a prova de uma vez por todas, se combinando esses três Brawlers maravilhosos, conseguiremos dominar o mundo Bom, rapaziada, tamo aqui com essa molecada doida, manda aquele vapo, Motep, manda um salve Que isso, véi Tá congelando essa sala, BTzinho já vai mandar a braba também Uh, vapo, tá muito frio, família É isso, família Vamos começar essa zoeira testando o trio gelado do Brawl Stars Ou coisinha mais do Lindinha Primeira coisa que a gente vai fazer é jogar esse mapa aqui que tá a maior zoeira do mundo Eu nunca vi tanta água num mapa ranqueado do Brawl Stars E vamos ver o que a gente vai conseguir aqui no Ballon War Vamos lá, galera, primeiro mapa da zoeira Já veio até Shelly, vocês tomam cuidado, véi Vamos pular os três Ai, que coisa linda Ai, meu Deus, Shelly Levamos geral, levamos geral, bebê Volta, volta Meu Deus, pulei pra base dos malucos Trolei, porque não tem ninguém aqui Calma, ai, vai vim, vai vim Volta, volta, volta Trollamos, ai, uma Shelly Nossa, já começamos a ferrar Tá empatado, véi Tá empatado Eu posso soltar o meu ultadão lá? Olha ali, olha ali que zoeira Congelei ele, boa, boa, boa 11 a 8, pode voltar aqui se tiver afim O VT tá louco lá, cara Tá empatado Essa zoeira tá totalmente empatada até agora Os nossos três Brawlers estão aqui na base E, cara, a gente tá arremessando pinguim pro outro lado Então vai segurando, bebê Vamos ver se eles vão ter coragem de enfrentar o trio gelado O trio mais congelante desse Brawl Stars Vou até mandar uma figurinha também, moleque Eita, o Motepão soltou um Thanos Cara, eu sei que se a gente pular lá, a gente vai morrer Acho que daqui dá pra pegar eles, ô Lucão Dá, dá Tenta, moleque, tenta Maldito pouco Miserável Cadê eles? Se a gente tentar uma loucura, cada um pular numa mola Será que dá muito ruim? Não, vai dar muito ruim A gente vai tomar A gente vai tomar Não Ai, todo mundo vai morrer Ai, ai, ai Pulei sem querer, vamos três juntos agora Vamos três juntos, vamos três juntos Ai Vai, 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 vai Mó Quê? É a melhor estratégia do mundo, né, Motepão? Miserável, gênio É só a Shelly nos matando que nem... Boa Voltamos todo mundo Vamos, BT Vamos, BT, vamos, agora, Lucão Tô voltando, tô voltando Vai, 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 vai Acaba com ele, BT Não Pega o bo, pega o bo, pega o bo Eita, ele voltou Meu Deus do céu Vai ter outro mundo, BT Matei geral Pega eles, pega eles Matamos geral 31 Ai, por muito pouco Eu não acrai Foi épico Ah, moleque, olha É isso que eu tava falando Um mapa só de água Mortes da zoeira Colt Eu vou... Ai, daí é sacanagem O nó O Estrolei Vamos, vamos Vamos, Timão Vamos, Timão Os caras tão de morte Temos que ganhar isso aqui Representa Cara, como que a gente encontrou Um mapa desses Na ranqueada Não, não Na verdade não é na ranqueada Trolei o Mortis Uuuuh Uuuuh Não Que isso Que isso, família Vamos, vamos, vamos Bota a torretinha Bota a torreta milenar, meu parceiro Tanquei Tanquei O Mortis Então vamos levar Vamos levar, moleque Ai, não A gente tá com muito azar Eu não tô Ah Deu muito bom, bebê É isso Do bagão extravagante, bebê E nós vamos tentar Meu Deus, os caras vieram de mira, cavala calibrada Mortes Vamos lá Vamos calibrar Mega foguetão na minha Ai Trolei o Mortis Tão com a comp dos mega foguetão E os caramba Quatro Beleza, peguei aqui as gemas Vou dar um bote da jarabiruga nesse cara, velho Ninguém imagina que o Lucão tá aqui Ai, não Ele viu Vamos lá, moleque Ai, o Colt tá Oxi Que absurdo tá A comp desses loucos Eles tão com mega foguetão e bala de prata Caraca E Mortis, velho Vamos lá Tomou Boa Lá Vai driftar Morreu Boa Vamos lá, galera Vamos jogar o sério do sério O fino do crino Vamos lá, molecão Ó O Tilo de Prata não atravessa o carrinho Muito bom Aqui, ó Trolei Ai, sai daqui Beleza Brabo Nossa Deu o Tadão no Lucão Quem são esses caras, velho São os Calibrados, velho Só os Calibrados Caramba Essa partida tá muito insana, velho Eles vieram com tudo Os malucos cheios das skins Foge pra colina Foge pra colina, BT Vamos ganhar isso aqui Cara, ó Agora eles vão driftar Já tão ferrado Vou jogar o Marcos pro Vagama O que você acha de eu ir pular na base deles, Lucão? Não, pula na base deles não, cara Ou quer pular? Vamos, vamos Pela zoeira, BT Pula na base deles Uh Muito bom, muito bom Vamos lá, moleque Vamos testar a trio congelante aqui No foot Pegamos uns caras que tão meio Tão meio agressivo Pegaram até Meu Deus, cara O que essa Jack tá fazendo? Vai fazer ela driftar Eita, vou morrer pra ela Boa Como que eu errei esse tiro, velho Tô maluco Vamos lá, molecão Tá Agora a gente vai fazer um gol Nossa Quase que eu dei os famosos Três capas Pera aí Tão girando já Vou fazer driftar Eita Tô ferrado Vou morrer Nossa Tomei O cara gastou a ult pra fazer isso, velho Vamos lá, molecão Motepão Passa pro Lucão, cara Tô calibrado, bebê Pode passar Pode passar, velho Como que eu vou? Tá demorando Vou morrer Moleque demorou muito O que que tu tá fazendo? Peguei Ai Jurei que ia ser um gol do brabo, velho Tomou o famoso Peguem ele Fogam para as colinas Beleza Vamos que vamos Os caras tão jogando bem, cara Eles tão pressionando bastante Mandei o pinguinzão No brabo Trolei o Eugênio Trolei ele Ele pensou que Ai, esse coach tá me farmando Beleza Calibrado Ele tá muito Vamos lá, moleque Geral usando essa bala de prata, cara Calma Boa Vamos lá, Motepão Avança isso aqui, moleque Eu acredito no seu gol Tabelado dos mares Cadê a tabela? Vai, Motepão Ó, vou fazer driftar lá Driftando Fazer buscar O coach tá me farmando, mano Esse coach tá muito calibrado Tá me farmando Esse miserável Tá O trio congelado Vem com tudo, mano Vem Vem que canta, tá ligado? Vem comigo Vem comigo Tentou puxar o Lucão Esse gênio tá com a mão de alface Vamos lá, moleque Pega a bola, pega a bola Tá, não vai ter tabela? Cadê a tabela? Passou pro Motepão Motepão Que golaço! Tá maluco, bebê Vamos lá, rapaziada Vamos testar agora Aqui no Zona Estratégica Eita Já começamos como? Mandando pra correr Sem falar que as nossas ult Também são... Spike passou pelo negócio Vamos lá, Motepão Ó, driftou Tem que calibrar Ó a patinação Tão patinando no gelo Você quer dançar na neve Na verdade é você quer brincar na neve Vamos lá Deixa eu ver aqui O que a gente pode fazer Spikeão dominando Boa, levamos ele Até a Enns Vamos, vamos Leva essa torreta Boa Boa Dominamos aqui Cadê aqui? Vamos fazer driftar Lá, ó Boa Boa Bora, bora, bora Tô subindo Nossa, a Enns A Enns me deu o bote da Jarabiruga Vamos lá, rapaziada Tá acerrada essa partida Tá maneira Vamos que vamos Vamos lá, tamo a Enns Usei aqui o acessório Totalmente inútil Beleza Cadê esses malucos, velho Acertei uns três capas na Enns Brabo Ó Achou que tinha morrido Mas nasceu o Thanos Vou fazer driftar Brabo Dominamos o meio agora Ai Dominem o meio Dominem o meio Boa, VT Agora pulo aqui nessa mola Já vou direto pro meio Pela zoeira Ah Ai Usei o escudim Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Expulsa esses malucos Nossa, tá muito pegada Essa partida, velho Vai, 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 vai Ai, não acredito Bora, bora, bora Vamos ganhar, moleque É isso Muito bom, Clã Tamo junto demais E esse foi o teste do trio gelado Em todos os mapas do Brawl Stars Um abraço pra todo mundo Tchau